Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos que se encontram aqui no plenário, todos que nos assistem pela TV Câmara e Câmara das Ações. Senhor presidente, eu tenho mais hoje dois assuntos, duas demandas, muitos e muito importantes para a nossa cidade de Caxi do Sul, que a gente participou junto, sentado na mesa, nas professoras em Criúva, e a outra, depois, logo em seguida, irei também pronunciar aqui. Então, quinta-feira passada, estive na Escola Estadual João Pilate, no Distrito de Criúva, mais uma vez, se assim podemos dizer, conversando, então, com os professores sobre a falta de um fonoaudiólogo. As professoras já haviam entrado em contato, então, com a Prefeitura, solicitando a fonoaudiólogo, mas receberam o retorno de que não há um profissional disponível no momento. Um atendimento por semana resolveria, então, a demanda, senhoras e colegas vereadores. As professoras, os professores, surgiram, sugeriram, então, a abertura de um novo concurso público para suprir a falta dos profissionais. E as professoras, por sua vez, informaram, então, que a Escola Érico Veríssimo, no Distrito de Vila Seca, já possuem, então, um fone de órgão, que podia, então, copiar esse atendimento, que atende no salão da comunidade. Os pais conseguiram acesso ao profissional, os pais conseguem, ou conseguiram, podemos assim dizer, ao profissional, caso fossem ao centro de Caxias do Sul, aqui na nossa cidade. Mas não levam os filhos, pelo custo, pela distância do transporte. Muitos pais, muitas vezes, não têm, é caro, muitas vezes, para vir até aqui na cidade de Caxias do Sul. E assim que os professores retornarem, então, das férias escolares, agendaremos, na nossa parte, vamos agendar uma reunião, então, com a Corte da Cré e com a Secretaria Municipal da Educação. Como também foi solicitado, nessa reunião, uma bancada para a troca de fralda de um aluno cadeirante. E, nesse momento, novos colegas vereadores, também fiz, então, já aproveitei e fazer uma indicação ao Poder Executivo Municipal de um profissional de fonologia para a Escola João Pilate, no Distrito de Criuva. Então, a gente já fez uma indicação pedindo essa fórmula, fórmula de óleo, para o Distrito, para atender à demanda. E, assim, para concluir essa parte dessa demanda, nós iremos também visitar as escolas, principalmente do nosso interior, novos colegas vereadores, para ver como é que está essa situação. E, assim, ver outras demandas que nós temos das nossas escolas, seja elas estaduais e municipais, para que conseguimos, possamos estar por dentro desses assuntos, né? E, também, já como foi uma demanda de Criuva, acho que é importante nós estender essa demanda a outros colégios, seja ele estaduais, municipais, para que possamos ver essa situação nos demais. E, para ver de perto, e atender às demandas, que é muito importante, sim, quando atende um filho de um pai, um aluno, e que atenda, sim, aos professores dessa parte de fonologia. Bom, dito isso, então, vou entrar num outro assunto, que é importante também, como eu já falei aqui na Câmara de Vereadores, que é um assunto, que eu já conversei com os colegas vereadores, inclusive com a Adiló também, sobre o nosso cascário, que a gente tem uma demanda precária, o nosso descascário de Caxias do Sul, a gente sabe que tem outras empresas que exploram isso, a gente não é contra quem tem, a gente é favorável, a gente está junto para que essas empresas explorem, até porque, sem eles, a gente não teríamos o cascário na nossa cidade. mas nós temos que o município tem que evoluir, nós vamos entrando em contato, vereador Kiko, com o nosso senador, inclusive, e vezes que a gente consegue alguma coisa lá de cima, porque como é a lei federal, vereador Daniluz, nós precisamos do nosso político lá de cima, então a gente vai ver se a gente consegue reverter para que a nossa cidade explore, isso também, que tenhamos sim um britador, como eu já falei, seja lá em Santa Lúcia, um lá em Criúva, nossos ditos mais distantes, um em Vila Cristina, mas se dessem uns dois, um em Santa Lúcia, vereador Edicales, e um lá em Criúva, já atenderia todo ao interior da nossa cidade, Caxiasu, ficaria bom, e não estraga, como já falei aqui, os nossos asfaltos, e com certeza ficaria muito, ficaria, o povo do interior ficaria contemplado mais rápido e mais ágil, sem custo de diesel, funcionário, caminhão, incluindo, estraga os asfaltos do nosso interior. E de imediato, então, já fiz uma indicação aqui, meus colegas, vocês percebam aqui, que já tem, as fotos já estão aí, fiz uma indicação, que solicita, então, ao Poder Executivo, até que não temos um britador fixo lá, que solicita, então, ao Executivo Municipal, aquisição de um britador móvel, que é esse daí, não custa, temos muita pedra, que vai fora do nosso interior, inclusive, nessas asfaltos, que estão sendo feitos, que não são muitas vezes, exploradas, e está sendo jogada fora, nós temos que, aproveitar, vereador Tomé, essas pedras, é muita pedra, não é pouca não, é muita pedra, e essas pedras, podem ser exploradas, e fazer o cascário, lá no interior, e atender, a demanda, que a gente precisa, lá naquela entrada, naquele sítio, enfim, lá naquele produtor, que precisa, descer o cascário, para tirar seus produtos, agrícolas, que ele precisa, então, fiz essa indicação, do número, 683, de 2019, é uma indicação, também pedindo, ao Poder Executivo, esse britador, móvel, no nosso interior, esperamos, senhoras e colegas, vereadores, que esse, pelo menos, esse móvel aqui, que seja implantado, quanto mais rápido possível, quanto antes, isso aqui vai, amenizar muito a situação, vai ajudar, o nosso interior, a ter o cascário, lá no, no nosso interior, e nós vamos ficar, volto a dizer, repito, acompanhando de perto, para que seja, que retorne, começando por nosso, britador em Santa Lúcia, o atual, antigo, que foi, que foi, desativado, que ele, que seja ampliado, que ele seja retomado, os trabalhos daquele britador, inclusive a estrutura dele, está ainda lá, uma boa parte, ainda está em boa manutenção, que ele seja, ampliado, reformado, e que ele consiga, trabalhar, e fazer as pedras, lá no, no distrito, com certeza, vereador, colegas vereadores, Tomé e, Fiúza, vereador Fiúza, isso só, vendo lá de perto, já fiz até um filmete, que trouxe aqui, para ver, o espaço, que tem lá, começando por Santa Lúcia, temos espaço, temos funcionários, que querem trabalhar, inclusive comentei isso, para penalizar, porque, as pessoas, que trabalhavam, nesse tributador, ainda tem, as raízes, ainda tem o conhecimento, de trabalhar lá, parabéns, ministério, vereador Bandeira, por levantar esse assunto, e que nós precisamos, sim, desse nosso cascalho, aqui, mais próximo, esperamos, até que nós não temos, um britador fixo, esse imóvel, poderá solucionar, rapidamente, a demanda, que nós temos, que está insuficiente, do nosso cascalho, aqui na nossa região, de Caxias do Sul, principalmente no interior. Então, dito isso, acho que, para hoje era isso, colegas vereadores, e a gente irá acompanhar, de perto, essas demandas, porque eu vejo, de fundamental importância, e, vejo também, que com certeza, nós temos, uma parte vereadora, até que nós não temos, repito aqui, o fixo lá, no interior, lá no distrito, esse imóvel, poderá amenizar as situações, e com certeza, a nossa comunidade, o nosso distrito, só ganha com isso. Sua parte, vereador Tomé. Vereador, às vezes, a questão ambiental, que é o problema, questão de DPM, e os órgãos ambientais, enfim, mas eu vejo assim, que é uma iniciativa, bastante interessante, a questão, acho que a gente tem que ver, com a questão, das liberações, eu acho que a gente tem que ser, mais atuante, na questão, FEPAM, e esses órgãos ambientais, onde que a gente tem que fazer, essas cobranças lá dentro também, para que a coisa ande, então a gente percebe assim, que não se está, efetuando essas cobranças, onde que a gente tem que fazer, para a coisa andar, então isso é muito lamentável, porque parece que as coisas estão paradas, e não se vê movimento nenhum, para que junte esses órgãos ambientais, como o DPM e outros órgãos aí, então se percebe que está tendo essa falta, nesse momento aí, de conversas, de pressão lá também, para a coisa andar. Para concluir, senhor presidente, vereador Tomé, é isso aí, você falou em DPM, FEPAM, muito bem lembrado, a gente vai, isso aí, o município, como um todo, o secretário, nós estamos pedindo para o secretário Pavão, como é que está, essa situação, foi perdida a licença, da licença de Lavras, como é que está, para nós cobrar, os nossos políticos lá de cima, então nós precisamos saber, e daqui a pouco agendar essa reunião, e sim, com o nosso FEPAM, e assim, a quem compete, para nós avançarmos nesse assunto. Voltaremos a discutir, falar sobre essa questão. Um abraço. Obrigada, vereador. Próxima vereadora.